Fala galera do canal Aperto Play, beleza? Pessoal, estamos aqui no pesqueiro Recanto dos Gigantes, um aqui na cidade de Mojiguassu. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês as iscas fatais que não pode faltar na sua caixa quando você vier para cá, beleza? Então a gente separou aqui para a pirarara e para os tambas, beleza? Então aperta o play galera. Bom pessoal, então vou começar falando aqui de algumas iscas que a gente trouxe que são excelentes para pegar as pirararas aqui do Recanto dos Gigantes, tá? Tanto no lago principal, que é esse lago que está atrás de mim, quanto no lago de couro que fica ali ao lado, certo? Então a gente trouxe quatro iscas aqui que são sucesso. que é a mortadela, um tabletinho de mortadela, beleza? O ovo cozido, certo? Esse ovo galera, vocês retiram a casca e vocês ao colocar o anzol, vocês prendem com o macarrão. Então no decorrer do vídeo de pescaria a gente vai estar mostrando também como que faz para iscar o ovo, certo? Salsicha, fundamental também para fazer sisteminha em T no laguinho de couro, que é sucesso também para pegar até as pincaxaras grandes que tem bastante ali. E guelra, certo? Essas guelras a gente consegue em pesqueiros, né? Aqui eu não sei se eles acabam vendendo guelra, porém em pesqueiros que nem como a gente é de Indaiatuba, a gente acaba pegando no pesqueiro de Indaiatuba, beleza? Então essas iscas aqui são fundamentais para a pesca de pirarara. No lago também você encontra tilápias, tilápias menores, onde você pode iscar também que é sucesso. Cabecinha de tilápia, às vezes também você consegue encontrar em lojas de aquário, carpas pequenininhas, você também pode iscar que também é sucesso, beleza? E para os tambas, pessoal, a gente trouxe quatro iscas também, beleza? Que é a geléia de mocotó, que é uma isca fundamental, o pãozinho, anteninhas, uma variedade de anteninhas, e ração furadinha da Aperto Play. Trouxemos vários sabores para estar testando aqui também, no pesqueiro Recanto dos Gigantes. Eu falei quatro iscas, galera, mas a gente tem mais uma também, que são as miçangas, também uma isquinha coringa aqui na pescaria dos tambacus, tambaquis que tem aqui. Certo, pessoal? Então, essas daqui são algumas iscas que a gente trouxe para fazer a nossa pescaria, que é muito fundamental, iscas excelentes, que com certeza darão bons resultados aqui nessa pescaria. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo curto explicativo sobre as iscas, que aqui bate. Se você gostou, deixa seu like, faça seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho